Fala, galera! Barba Ruiva aqui na área e hoje eu vou contar pra você porque aprender a ter um caso é tão importante pra você tirar a sua ideia do papel e botar no ar. Então, hoje estou falando da Eslováquia, aqui da Ice Cave, na região de Ljais, né? E resolvi fazer essa mensagem porque, apesar de ser polêmica, ela com certeza pode te dar alguns insights interessantes pra você botar sua arte aí no ar. Mas antes de ir pra mensagem, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações porque assim você não vai perder nada no futuro. Então, você já teve aquela sensação de apaixonado no início de um relacionamento, você tendo uma amante, aquela pessoa que não necessariamente você está traindo, mas é aquele amor, aquela paixão, aquele pouco tão forte que você quer fazer de tudo pra encontrar com essa pessoa, nem que seja 15 minutos, seja na hora do almoço, seja à noite, seja você mentir pros seus pais que vai viajar pra tal lugar e você conseguir viajar com essa pessoa, enfim, você dá o seu jeito pra passar tempo com ela, porque a paixão, o tesão, aquela vontade de estar junto é muito forte. Então, essa mesma sensação, se você já teve, imagina você levando isso pro seu projeto, porque muitas vezes você está com o projeto engavetado, querendo botar no ar, mas pô, paixão louca de início de relacionamento, com certeza você daria o seu jeito. Então, comece a tratar o seu projeto assim, dê o seu jeito, sem desculpinha, vai lá, nem que seja 15 minutinhos aqui, 15 minutinhos lá, isso já seria suficiente pra encontrar com o seu amante ou com a sua amante e dar aquele cruzo louco de 15 minutos. Então, leve a mesma ideia pro seu projeto, porque se você começar a encontrar tempos e brechas significativas na sua agenda pra passar tempo ali dedicando e desenvolvendo o seu projeto, com certeza, passo a passo, você vai conseguir botá-lo no ar. Quando a gente está tendo casa, a gente não liga pra perder horas de sono, não liga pra perder compromissos, a gente dá o nosso jeito. Então, não trate o seu projeto como um casamento cansado, desgastado. Trate ele como um início de relacionamento, como um amante, porque assim você vai conseguir dar um gás e mantê-lo aí na boa direção. Então, se apaixone pela sua arte, pelo seu projeto, pela sua vida, não fica de desculpinha, sem mimimi e bota pra cantar. Então, se curtiu essa mensagem, dê o seu like e compartilha com uma galera aí que está com essa dúvida de como que arranja tempo pra botar o seu projeto no ar, de repente esse insight vai dar aí uma ajuda na mudança de mindset pra começar a dedicar um bom tempo naquilo que realmente vale a pena. E se você curte outras mensagens com essa pegada, só dá uma olhada aqui nos vídeos, porque eu falo muito sobre esse conceito de lifestyle hacking, onde ajuda pessoas a se reinventarem pra viver com mais sentido e liberdade. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro, beleza? Até a próxima!